Vai, namora, povo! Vai! Eu passo um rebeio em Jureirei E você na casa do sogro Vai, namora, povo! Vai! Eu vou pra Salvador no carnaval E você em casa de novo Vai, namora, povo! Vai! Acordo de ressaca todo dia Pra curar, bebo de novo E você dorme cedo todo dia e só tá ficando gordo E vai namorar bobo, vai namorar bobo Fica namorando, eu tô na pista de novo E vai namorar bobo, vai namorar mesmo Fica namorando, que eu tô no desapego Quem tá solteiro, solta um grita Agosto eu vou lá pro Barretão, pega geral, beber de novo Vai namorar bobo, vai E você fica em casa assistindo, vale a pena ver de novo Vai namorar bobo, vai Dezembro tá começando o verão, vai começar tudo de novo Vai namorar bobo, vai E você fica aí comemorando mais um ano de namoro Vai namorar bobo, vai namorar bobo Fica namorando, eu tô na pista de novo E vai namorar bobo, vai namorar mesmo Fica namorando, que eu tô no desapego Vai namorar bobo, vai namorar bobo Fica namorando, eu tô na pista de novo E vai namorar bobo, vai namorar mesmo Fica namorando, que eu tô no desapego Cê disse mês de junho e dia 12 Que eu passo essa data na sofrência No passinho do Michael Jackson Oi, 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 oi Amigo, cê tá coberto de razão Eu concordo com você Mas é que eu passo o ano inteiro na cachaça Vendo você se f*** Oiê, canta aí E vai namorar bobo Fica namorando, eu tô na pista de novo E vai namorar bobo, vai namorar mesmo Fica namorando, que eu tô no desapego Vai namorar bobo, vai namorar bobo, vai Cadê os solteiros de Goiânia, aê Namora bobo, vai seu bobo namora